Oi pessoal, eu sou Ana Cláudia Balda, sou médica veterinária dermatologista, sou professora de clínica médica da USP, coordenadora da FMU e estamos aqui hoje na clínica da M4Pet. Sejam bem-vindos ao canal Premier Pet. Então hoje a gente vai falar sobre as otopatias em cães, vocês sabem aí que na rotina é super comum, então a gente tem mais ou menos dentro dos casos novos 20% da casuística com essa queixa e muitas vezes não é nem a queixa do doutor, mas às vezes ele chega com uma outra dermatopatia e quando a gente pergunta sobre a orelhinha, tem lá a inflamação, né? Então a otite, ela é a inflamação dos pavilhões auriculares, do meapo vertical horizontal até a membrana timpânica. A maior parte dos nossos casos em cães são as otites externas, então a gente está falando dessas porções. No caso das complicações de ruptura de membrana timpânica, aí sim a gente tem acometimento de outras estruturas, como os ossículos aqui, né? Matela, bigorna, estribo, membrana timpânica rompida e aí toda a estrutura óssea que é cometida, como a cóclea e canais semicirculares. Isso implica em indicação de exames de imagem e também procedimentos mais invasivos. Então as principais causas de quadros alérgicos nos cães são três. A dermatite alérgica aplicada de ectoparasitas, ADAPI, então pulgas e carrapatos com hipersensibilidade, hipersensibilidade alimentar ou dermatite trofalérgica e dermatite atópica, né? A gente atende muito todos esses casos e às vezes quadros concomitantes. A gente pode ter associação dos quadros alérgicos que pioram eventualmente até com a ocorrência de um determinado alérgeno, um aerógeno, junto com uma proteína. É importante que a gente lembre que alguns pacientes apresentam só atopatia como manifestação clínica dessa alergia. Então nesses animais que têm aqui inflamação, principalmente aquelas otites eczematosas, que são mais inflamatórias e que são recidivantes, é super importante que a gente investigue os quadros alérgicos. Então pessoal, a gente sempre vai iniciar o nosso diagnóstico de exclusão pela ADAPI, prescrevendo alguma coisa que previna a infestação por ectoparasitas de forma frequente. Mais ou menos três meses depois dessa prevenção feita da forma prescrita, correta, né? Com supervisão aí do médico veterinário, a gente vai receber esse paciente de volta e avaliar se esse turido cedeu à terapia. Se ele não cedeu, a gente vai entrar com a dieta, que é um ponto bastante importante. Então pessoal, quando a gente tá com um paciente que tem dermatite atrofa alérgica, eu tenho dois caminhos. a dieta hipoalergênica e a dieta de eliminação. Então a gente prescreve muito a dieta hipoalergênica. Então a gente consegue manter a dieta hipoalergênica e o que é esse conceito? É diminuir o peso molecular por hidrólise dessa proteína. Esse é um tratamento que é prescrito pelo médico veterinário. Então é uma dieta dieta de prescrição e é uma dieta de exclusão. Ou seja, vou manter 60 dias e reavaliar esse paciente. Nessa reavaliação, o que pode acontecer? Se o paciente ficar 100%, ficar totalmente bem, o que é menos comum, ou ele tem uma melhora parcial. E aí a gente tem hoje um conceito mais recente aí classificando o alimento como um alérgico que desencadeia a dermatite atópica. Ou seja, as coisas estão bastante unidas. Depois desses 60 dias, se você tiver uma melhora parcial ou total, o que pode ser feito? Manter essa dieta hipoalergênica, porque daí a gente tá falando de um alimento nutricionalmente equilibrado que vai ser bom para o dermatopata. Um terceiro diagnóstico que normalmente é feito por exclusão é a dermatite atópica. E a gente vê que esses quadros têm muita relação. Então, às vezes, um paciente com dermatite atópica piora quando adquire um ectoparasita, quando tem uma infestação ou mesmo quando entra em contato com um único parasita. Ou ele tem uma dermatite atópica e piora quando come determinada proteína, certo? Então, são doenças que estão muito relacionadas. Lembrando que para o dermatopata, fonte de ômega, vitamina B12, tudo isso é muito importante, porque forma a pele, o pelame. Se a gente chegar no ponto de dizer que ele tem dermatite atópica, é um momento ali que a gente vai ter que fazer uma série de prescrições. Então, com o foco no controle do prurido, no alimento e também nas medicações de uso tópico. E lembrem que a gente tem que medicar a orelhinha, certo? Essa otite, que vai ser desencadeada por qualquer hipersensibilidade, por qualquer doença alérgica, ela começa com uma otite eczematosa, pessoal, mas a gente precisa lembrar da microbiota. Tem aqui malassésia, cocos. Então, essa inflamação vai dar condição para que essas bactérias, leveduras, se multipliquem. Por isso que a gente pega tanto quadro de malassésiose, de otite bacteriana, certo? Então, o que é importante para o clínico? Lembrar que esses quadros recidivantes podem estar ligados com as dermatopatias alérgicas. Então, o diagnóstico da doença primária aí é um ponto-chave, porque senão a gente vai ter recorrência desses quadros sem resolução. A otite bacteriana e a otite por malassésia vão ter terapias específicas também. Então, claro que a gente precisa remover a secreção seruminosa, a secreção purulenta e, depois disso, medicar esse paciente. Então, uma otite levedúrica, a gente vai usar um antifúngico, de preferência sempre de uso tópico, tá, pessoal? E lembrando que a otite bacteriana, a gente tem muita relação com ruptura de membrana timpânica, principalmente quando a gente fala de infecção por cocos. Então, na citologia, quando vocês encontram bacilos, é importante solicitar a cultura e antibiograma, porque a gente sabe que a bactéria seleciona a resistência por si só. Se o quadro chegar para vocês com várias histórias de recidiva anteriores, também solicitar a cultura e antibiograma. E aqueles pacientes que já tomaram múltiplos antibióticos por via oral e também receberam terapia tópica. Nesse caso, a gente tem aí uma indicação também de investigação sobre a medicação, sobre a resistência, tá? Em relação à prevenção, vocês sabem que é super importante comunicar esse tutor, principalmente aqueles tutores das raças que têm predisposição, né? Então, labrador, goden, os asas, as títulos. E orientar toda a questão de prevenção, né? Como não remoção de pelos, porque é uma proteção. Observar se tem vermelhidão, se tem secreção. E estar sempre atento aí a qualquer alteração. Pessoal, obrigada pela audiência. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E a gente se vê! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto